Em entrevista aqui para a CNN, inclusive o ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, afirmou que o INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, atendeu pedidos de benefícios na média em 50 dias, ou seja, que em 50 dias os pedidos foram atendidos. Mas agora a ideia do governo é diminuir o prazo para 45 dias até o fim do ano. Para a gente entender melhor os impactos para os aposentados, para os pensionistas que estão na fila do INSS, com aquela paciência de aguardar atendimento, a gente conversa agora com o presidente do Instituto Brasileiro de Direito... Aliás, eu falei o perdão, é a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Adriane, obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu que agradeço, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Quero começar lhe ouvindo sobre essa ideia, esse desejo de planejamento de reduzir de 50 para 45 dias. Isso é viável? De acordo com a nossa legislação, o prazo de atendimento no INSS é de 45 dias. Qual é a situação desse prazo atualmente? A ideia, na verdade, de trazer para 45 dias é cumprir a lei, porque a lei estabelece que os benefícios devem ser concluídos nesse prazo de 45 dias. Nós chegamos aí em alguns lugares, a fila passava de 100 dias, há ainda algumas cidades, alguns estados que têm um tempo de espera maior e poder reduzir essa fila para o prazo de 45 dias envolve várias ações. Nós temos hoje uma falta de servidores no INSS já há muito tempo, porque muitos servidores se aposentaram e acabou diminuindo e reduzindo o número de servidores capacitados. Há também uma necessidade de treinamento do pessoal, dos servidores, porque as normas administrativas mudam muito. O INSS tem adotado um sistema automatizado de análise de benefício que também precisa de melhorias para que esse robô, essa automatização, analise adequadamente os benefícios. É importante que os segurados confiram, antes de dar entrada no benefício, no seu quinis, no seu extrato previdenciário, para que ele confira se as informações estão corretas, se faltam informações como data de saída de alguma empresa que ele tenha trabalhado, se tem algum mês que está abaixo do salário mínimo e o benefício, o período não será considerado na sua contagem de tempo. É muito importante que o segurado confira essas informações. Temos também a necessidade de estrutura operacional do INSS com computadores, com sistemas de internet, com toda essa infraestrutura necessária para o atendimento adequado e informando também os segurados de como ele deve dar entrada no benefício, quais os documentos, para que o benefício sendo protocolado adequadamente com todos os documentos, isso vai gerar menos tempo na análise, vai gerar menos exigência, provavelmente ele vai conseguir a análise correta e no menor tempo possível. Adriane, falta funcionário? Falta gente para trabalhar? Por que isso acaba acontecendo? Quando a gente fala de INSS, você não vê uma pessoa dizendo assim, ah, eu já tenho que ir ao INSS tranquilo, tudo bem, vou lá rapidinho. A gente, sabe, já é carregado daquele peso de, nossa, lá vou enfrentar muitas horas, nossa, lá vou eu ficar com essa angústia de não ter o desenrolar de uma perícia, o desenrolar de um assunto. Por que acontece isso assim? É muita gente procurando um serviço ou é porque tem pouca gente mesmo atendendo? Tem pouca gente atendendo. Na verdade, é uma mistura das duas coisas, gente. Nós temos pouca gente atendendo. Muitas agências do INSS têm dois, três servidores. Tem agência que tem um servidor, tanto que está um caos realmente a situação de atendimento nas agências. Inclusive, eu estive ontem com o Adroaldo, com o secretário de Previdência do Regime Geral e estão sendo feitas várias ações para que haja o atendimento adequado no INSS. Mas ainda é muito precário. Tem agências do INSS que a perícia médica também não tem perito ou o segurado tem que viajar ali tantos, 200 quilômetros, 100 quilômetros para chegar numa agência e conseguir fazer a perícia. Hoje, a perícia está tendo uma alternativa que é o ateste médio, que é a perícia por documentos. Isso tem justamente ajudado os segurados a tentar não ser necessária a presença, a perícia presencial, ele digitalizar os documentos ou tirar foto dos documentos e fazer a perícia por documento. E isso vai facilitar o atendimento nesse tempo de espera. A nossa analista aqui da CNN, Débora Oliveira, também está conosco aqui para fazer-te uma pergunta, presidente. Débora, por favor. Adriane, muito bom dia para você. Eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre os impactos financeiros, porque a gente sabe que uma pessoa que fica afastada por muito tempo, ela vai ter que ter a dependência aí da Previdência, ela tem suas contas a pagar e quanto maior o tempo, pior essa situação. Eu imagino que a senhora, como presidente aí do Instituto, deve lidar muito com situações como essa. Então, qual que é essa realidade desses brasileiros que dependem ainda desse apoio e, no final das contas, guida com esse atraso? O que você tem ouvido tanto e como que esse atesto na média, por exemplo, pode ajudar nessa situação e favorecer esses brasileiros que precisam disso para não cair num problema de dívidas gigantesco? Sem dúvida. Hoje a gente tem um grande problema que é esse tempo de espera, por isso a importância de reduzir o tempo de espera, porque a pessoa, a gente tem vários tipos de benefícios, a gente tem o salário maternidade que precisa da documentação, do nascimento da criança e em muitas situações a pessoa é segurada especial e tem que fazer prova dessa condição de segurada especial, precisa preencher alguns documentos, autodeclaração, existem pedidos de benefício que exigem a perícia e esse tempo de espera, imagina uma pessoa que está incapacitada para o trabalho, não tem condições, precisa comprar remédio, precisa pagar o aluguel, precisa pagar as contas e a perícia está marcada para daqui a 3, 4 meses, o que ele come daqui até lá, como é que ele paga as despesas? Então é uma preocupação muito grande porque ele vai acabar caindo muitas vezes no empréstimo, nas mãos de agiota, a empresa paga os 15 dias quando ele é empregado e a partir do 16º dia ele não tem mais a proteção da empresa, vai ter então a proteção previdenciária e há uma dificuldade muito grande realmente porque há um desamparo desse segurado que fica nessa espera da perícia e depois que ele passa pela perícia ainda tem a análise, a gente chama de pós-perícia que é a avaliação das condições de carência, qualidade de segurado e as demais condições de atualização desse cadastro também do segurado. Então é importante que se ele puder fazer essa perícia do teste médio, isso vai ajudá-lo a reduzir o tempo. Se o segurado tem uma perícia marcada para daqui a 90, 120 dias, uma perícia presencial, ele pode fazer um novo requerimento apresentando essa documentação médica, que documentos, relatório médico que esteja com a data atual, que esteja com o nome do médico, a CID da doença, o nome da doença e o número da CID, que é a classificação internacional de doença que o médico vai colocar nesse atestado, é um atestado que tem que ter o nome do segurado, não pode ter rasura e tem que ter o período provável de repouso desse segurado, o tempo dele provável de afastamento, para que o INSS possa então reavaliar este documento que vai substituir a perícia médica presencial. E isso, ainda que ele tenha uma perícia lá agendada, o INSS vai manter a data de entrada do requerimento do primeiro benefício que ele fez, em que ele agendou. Então, é muito importante que o segurado tenha essa possibilidade e faça o seu requerimento no caso desse benefício por incapacidade, que eu acho que é o caso mais dramático hoje na perícia, essa questão aí da perícia. Sim, muito dramático, isso mexe com a vida de milhões de pessoas. Olha, muito importante poder ouvi-la. Obrigada, de verdade, conversamos com a presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, Adriane Bramante. Adriane, muito obrigada, hein? Obrigada, gente.